Em primeiro lugar, queria agradecer ao jornalista Luiz Nassif pelo convite e saudar também o doutor Vecina aqui, que é um prazer estar participando de uma mesa com ele. Estou aqui relembrando, acho que a primeira vez foi em Recife, lá no início dos anos 2000, que a gente foi participar de um concurso e conversamos muito sobre esses aspectos levantados aqui pelo Luiz, relativos à gestão. Então, discutindo até como adaptar modelos domésticos para a gestão de Estado. De certa maneira, minha tarefa ficou muito facilitada. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque acho que a apresentação do Luiz Nassif já roubou toda a minha discussão, até porque o que estava posto era a necessidade não só da vocação, mas também desses desafios. E como eu, nesse momento, dirijo um laboratório público, especificamente um local de produção de medicamentos, quer dizer, uma ponta final de toda essa cadeia de inovação da indústria farmacêutica, fiz aqui uma apresentação rápida para que a gente possa discutir mais intensamente as saídas, haja vista, ao meu ver, que esse diagnóstico já está mais ou menos consensuado entre todos nós. Então, vou fazer essa rápida apresentação, porque acho que o mais importante é a gente conversar e superar esse dilema que vem aparecendo, porque, do ponto de vista de fazer análise, eu acredito que nós já estamos bastante bem solidificados, lamentavelmente. Bom, vou só me situar, nós estamos hoje nessa área, deixa eu só colocar todas as legendas, referentes à produção, somos a unidade de produção de medicamentos da Fundação Asvaldo Cruz, que tem também a sua unidade de produção de imunos biológicos biomanguinhos. Nós, recentemente, isso é a partir de 2004, mudamos para essa área, que nós chamamos de Complexo Tecnológico de Medicamentos, não fugimos da nossa sina de estar envolto a uma comunidade que agora está pacificada, como também o Manguinhos está pacificada, que é a Cidade de Deus. E essa planta era uma planta pertencente ao grupo GlaxoSmithKline, que foi desativada e então adquirida pela Fiocruz, e hoje nós temos a obrigação de colocá-la em pleno funcionamento. Aqui, só para listar a nossa atuação, estamos vinculados ao Ministério da Saúde, ligados a esse desafio da pesquisa e desenvolvimento e a tecnologia farmacêutica, obviamente com a questão da produção e as nossas atuações estão vinculadas ao Ministério da Saúde, através dos seus programas estratégicos, através da Secretaria de Saúde de Estados e Municípios. Agora, essa atividade menor, em menor escala, haja visto a descentralização ocorrida a partir de 2005 para os programas de assistência farmacêutica. e a questão de envolvimentos com o mercado internacional, não no sentido do mercado senso estrito, mas sim de cooperações internacionais na área da América Latina, América do Sul e, particularmente, dos países africanos na língua portuguesa, haja visto agora a nossa atividade de montagem de uma fábrica de antirretrovirais e outros medicamentos em Moçambique, lá em Maruco, né. Essa é a nossa capacidade, né, e taxa de ocupação. A fábrica é basicamente voltada para sólidos, semisólidos e líquidos e, obviamente, hoje ela foi desenhada para a ocupação em função do que se tinha de assistência farmacêutica básica antes de 2004, é um problema que o próprio Luiz aqui na apresentação dele já levantou uma certa descontinuidade de política, porque até então nós tínhamos a necessidade de produção de grandes volumes para a formação de kits, né, que era o kit do programa de saúde da família, o kit do programa hipertensão e diabetes, né, e aí a fábrica que nós tínhamos em Manguinhos tinha uma capacidade limitada de produção e esse era o desafio. Quando da aquisição da fábrica para superação desse desafio em 2004, em 2005 nós tivemos a descentralização, e, consequentemente, a diminuição quase a zero, porque não tem sentido que nós, enquanto laboratório público, façamos concorrência com a indústria de genérico, que está crescente cada vez mais e adquirindo cada vez mais importância, e aí estamos buscando, obviamente, uma reorientação para a ocupação desse espaço de produção. A fábrica tem uma característica que aí vai nos ligar no tema do debate. É um laboratório oficial que, por vinculado a Fiocruz, ele incorporou a atividade de pesquisa no seu interior. Então, temos vários grupos de pesquisa, vários pesquisadores, aqui dá para a gente ver mais ou menos aí a nossa formação em termos de força de trabalho. Trouxe esse quadro só porque, como a gente já até falou aqui, sem combinar da questão da gestão, esse é um dilema clássico, né, que é a questão da relação de contrato, né, já visto que a gente tem hoje mais de 60% da nossa força de trabalho terceirizada, sobre a qual a gente tem limitado a governabilidade, né, a capacidade que a gente tem para, por exemplo, fazer motivação, estabelecer planos de cargos e salário e conseguir com isso resultados importantes, é muito limitado, depende das licitações, nós estamos agora buscando aumentar o número de servidores, né, através dos concursos, mas até que a gente consiga fazer essa ocupação aqui vai levar muito tempo. E aí criamos de novo um outro dilema, na medida que isso leva tempo, novos desafios vão surgindo e novas contratações eu tenho que fazer. Então, se isso não for feito de uma única vez, provavelmente teremos problema sempre, né, sempre vamos estar recorrente a essa necessidade. Há uma possibilidade hoje, uma experiência interessante que a Fundação Cruzvaldo Cruz vai viver, nós tivemos lá no nosso modelo de governança interno e tem a figura de um congresso interno, a decisão de constituição de uma empresa pública e a transformação de biomanguinhos nessa modelagem que poderá permitir aí a superação através de um concurso, não mais mais de servidores públicos, mais de empregados públicos e isso pode melhorar essa condição para a bio e a gente espera no futuro também ter a mesma experiência. Aí eu só queria, então, passar para uma discussão que, como eu já falei, o Luiz tem esses aspectos para a gente mostrar como é que nós estamos seguindo nesses caminhos e quais são os desafios em função deles. A gente tem, e de novo, é o que eu, aqui não cabe falar muito, mas eu vi lá na chamada que a gente também teria os estudantes e era entre os públicos altos. Então, eu tenho sempre essa perspectiva de pedir que não deixem que daqui a 10 anos convivem uma outra pessoa para vir falar de novo isso que eu vou falar aqui, ou seja, que eu passei por isso, que a gente lutou e que a gente tentou e que houve uma quebra, e que agora a gente está, de novo, retomando a possibilidade do país ter uma política industrial. Isso me é caro porque eu sou filho desse período, mais do PADST, veio um aumento do volume de bolsas para mestrado e doutorado na área de química, me permitiu, por exemplo, fazer o meu mestrado daquela época, mas é um período que tinha uma perspectiva de retomada. O plano diretor da SEME já colocava essas questões referentes à política industrial. A gente teve aqui em São Paulo a experiência interessante da Codetec, que gerou o polo que hoje, apesar de estar, como eu já disse, está ressurgindo, mas teve esse período e ele tem origem nessa experiência. Tivemos, como o próprio Luiz já considerou aqui, um período em que a política industrial desapareceu, uma máxima que foi, acho que uma frase do ministro Malan, quando ele disse que a política é a não política, quer dizer, é a concorrência, e a gente sem preparação para essa concorrência junta à empresa multinacional, perdão, sofremos enormemente. A nossa planta, por exemplo, é um resultado disso. Aquela parte na frente ali do prédio era da cobra computadores. A falência da cobra permitiu que o grupo Schmidt-Klein comprasse aquele período para depois o grupo Glaxo comprar o Schmidt-Klein e fazer o grupo GSK e agora a gente, meio que numa metáfora, tentando retomar o papel forte do Estado e a partir de 2004 adquirimos aquele CID. Anos 90 tivemos novos contextos com a busca dessa retomada, né, o doutor Odessina está aqui, vai certamente falar disso, são contextos de regulação. Aqui também tem um aspecto importante que eu esqueci de citar que é a nossa lei de propriedade industrial. Nesse período também, além da Anvisa, a criação dos genéricos e a lei de propriedade industrial. E esse aspecto aqui é importante, até então, quando a gente listava as empresas, nós não víamos nenhuma empresa nacional relacionada, né, a gente teve aquele processo de desnacionalização do nosso parque. E há uma retomada, haja visto, que hoje até a gente conversa um pouco, apesar dele estar refreado, mas a gente conversa um pouco sobre uma possibilidade, de novo, de uma desnacionalização da nossa indústria de genérico, considerando que os estudos apontam que para crescer dois dígitos, esse é o segmento, não o segmento da inovação radical. E isso faz com que haja agora uma mudança, né, nos planos de negócios das empresas multinacionais e a gente tem visto isso aqui no Brasil. Quer dizer, a Medley já não é mais uma empresa nacional, está no grupo Sanofi, a Teuto já é, hoje, se divide com a Pfizer, para que, acho que ao final do ano que vem, seja totalmente adquirida. A Neoquímica e a Mantecorp passaram por processos quase falimentares e tiveram aí para a venda, foram adquiridos por um grupo nacional que é o Hipermarcas, mas não dentro dessa lógica de uma intenção de um pensamento empresarial farmacêutico. Então, a gente tem sempre esses riscos e, obviamente, vai ter a concorrência agora para que, buscar esse mercado que é o mercado crescente. E aí, consequentemente, é o que a gente sempre fala, né, a retomada do caminho, que a partir, nesses anos, a partir de 2004, a ideia de ter uma política industrial com a PITS, né, depois com a PDP e agora com o Programa Brasil Maior, em função de associar a isso também a questão da ampliação de acesso, do poder de compra do Estado e das parcerias de desenvolvimento produtivo, com um novo conceito revisitado, obviamente, né, esse conceito de complexo econômico industrial da saúde, desenvolvido pelo Dr. Carlos Cadeira, absorvido na gestão do ministro Temporão, é uma releitura, né, daquele conceito de complexo médico industrial, lá dos anos, final dos anos 70, do professor S. Cordeiro, mas que é importante para mostrar que a combinação de saúde e desenvolvimento não é, por si, negativa, ao contrário, né, desde que a gente associe esses interesses, que são os interesses da saúde à questão do desenvolvimento. E aí, então, feito isso, eu trouxe, assim, um conjunto de cinco desafios para a gente discutir. Eu acho que o primeiro deles, que a gente vai precisar superar, é a questão do investimento, né. Nós estivemos na Nifarmed, aqui em São Paulo, há uns meses atrás, e vimos a apresentação de um coreano, e ao final da apresentação de uma empresa coreana que representa os interesses da indústria farmacêutica nos Estados Unidos. E aí, perguntei a ele o que nos diferenciava, já visto que, há 20 anos atrás, os indicadores da Coreia eram piores do que os indicadores do Brasil para a questão da inovação nessa hora, e a gente hoje está atrás deles, né. Nós crescemos muito, já visto, na produção científica, tem um significado importante, mas, por exemplo, indicadores que, concordo que não são de todos bons, há questionamento, mas é um indicador importante, que é o patenteamento, a gente está muito lá atrás, né. E aí ele colocou isso. Primeiro, educação. Investimento e educação. Nós não fizemos o dever de casa. O segundo, nós somos rápido, foi o que me impressionou. Você vê, eu falo rápido, eu falo rápido, nós somos rápido. E terceiro, a questão da diretriz, que é uma coisa que a gente não quer, mas ele apontou como o fato de que o governo determine, até pela própria base militar do governo coreano, isso resolveu ir, obviamente, com uma participação significativa do setor privado. Então, hoje, a gente ainda depende muito aqui dos investimentos, da participação do setor público. Isso vai ser fundamental. Eu acho que a política industrial está fomentando isso. O Profarma está indo para a sua terceira sessão. O BNDES tem mostrado interesse cada vez mais em fazer essa participação. O segundo é o que a gente já falou, né. Investimento em educação e formação de pessoal. Eu acho que aqui também nós estamos retomando o caminho. Eu acho que o Ciência Sem Fronteira é importantíssimo. O Ciência Sem Fronteira também está se custando, mostrando exatamente o que eu estou chamando de terceiro desafio. Por exemplo, nós temos isso muito lá na Fiocruz, que é uma formação científica acadêmica, porém, sem uma vinculação dessa formação ao desenvolvimento tecnológico. E, aparentemente, parece simples, mas não é. Não necessariamente uma rota de síntese desenvolvida na bancada, ela pode ter vida na escala industrial. Então, é importante que isso se faça, senão a gente vai, para a alegria do Luiz, fazer muito jornalismo científico, mas ele não vai sair dali. Ele vai ser muito importante, vai gerar alguns clubes, matéria de Globo, repórter e tal, mas a gente não consegue dar o salto para poder transformar aquilo num produto. Isso é fundamental. Essa formação de pessoal vai depender exatamente da criação do mercado. Hoje nós temos a formação diminuta, principalmente no que se diz respeito aos engenheiros, mas exatamente porque as nossas farmoquímicas tiveram um baque fortíssimo nos anos 90 e a gente não tem como estimular que a formação que sai da universidade seja para esse sentido. Você não tem mercado, você não vai direcionar os jovens para aquela área. E dois aspectos importantes para essa cadeia da inovação, ao meu ver. Nós já temos aqui, nesse intervalo que eu acabei de falar, que é um conteúdo científico importante. Eu acho que isso o Brasil tem de sobra. Já tem um grupo de pesquisadores, competência toda. O que nós precisamos agora é fazer com que, tanto no campo da síntese química, como da biotecnologia e até mesmo na utilização dos nossos produtos naturais, nos estruturar melhor para tanto os testes taxuológicos como os ensaios clínicos. E toda a estrutura que está diretamente relacionada a isso. Desde produção de animais de laboratório em nível, estruturas BPL para fazer esses testes e, consequentemente, os acertos dos aspectos regulatórios. Tanto do que diz respeito à regulação da Anvisa, como do Conep, Sené, CEP, do Segem, e todos esses pequenos problemas que a gente ainda encontra na discussão dos projetos de inovação, das ações de testes. Então, eu acredito que é preciso que a gente tome uma decisão política. Acho que o Luiz colocou aqui muito bem esse modelo da gente portar naquilo que é essencial. Nos levou a isso, que claramente está ali posto, que foi o pouco investimento. Ciência, tecnologia e educação fez-nos chegar até agora. E agora a gente tem que retomar esse caminho e buscar cada vez mais resolvê-lo. Acho que o modelo que hoje se implementa das parcerias de desenvolvimento produtivo, ele é um alicerce, mas ele não se sustenta por si. É preciso que a gente caminhe para a inovação e temos todas as chances de fazer isso. E precisamos fazer isso. E precisamos, então, dotar o país dessa condição. Aprendendo para todos os lados, né? E não, de novo, ouvir o que eu sempre falo quando estou, às vezes, participando de debates com, como eu disse aqui com os estudantes, é dizer o seguinte. Não podemos, de novo, repetir aqui que a gente tinha toda a chance, podia ganhar a corrida e estamos perdendo a corrida. Já ouvimos falar isso em um dado momento para os produtos naturais, agora para a biotecnologia, para a nanotecnologia, quer dizer, sair desse emaranhado, acho que talvez o Nelson Rodrigues tenha nos dito isso muito bem no final dos 50, a gente superou isso no futebol, sair desse complexo de vira-lata, né? De achar que a gente não vai superar, não vai conseguir fazer a inovação. Então, eu queria agradecer muito aí a organização do evento, colocar a nossa contribuição e dizer que, do ponto de vista da indústria de medicamentos, eu nem a listei, porque ela é um ponto final da cadeia que eu acredito hoje, sem problemas. Até por conta do próprio modelo, as indústrias transnacionais que se instalaram no Brasil ao final dos anos 70, trouxeram exatamente para nós essa capacidade, nós hoje temos uma capacidade de desenvolvimento bastante acentuada, haja visto o crescimento da indústria de genérico, né? A indústria de genérico não conseguiu se estabelecer, não conseguiria se estabelecer se não tivesse essa competência para exatamente ter as populações desenvolvidas fora das formulações patenteadas dos produtos de marca. E hoje a gente tem aí essa competição acirrada, né? Quando a gente olha lá o ranking, o valor econômico de quem vende mais, quem vende menos, a MS está sempre ali liderando, disputando com a Sanofi Medley, quem é que vendeu mais, em função até dessa possibilidade que é ter uma indústria de medicamentos, uma indústria de formulação com competência que a gente tem. O nosso problema está no início da cadeia, que é o fato de a gente ainda depender de mais de 80% dos insumos farmacêuticos ativos, sejam eles, de chineses ou indianos. Eu sei que eu estou aqui quase que chupendo no molhado para essa plateia, mas eu acho que é interessante a gente reforçar esses aspectos e fazer uma discussão para a gente superar isso, para a gente não, no próximo, no 32º debate, a gente já aqui falar de casos exitosos de inovação, que não fique só na exceção para confirmar a regra que a gente citar, ou o caso da Cristalha, no Eleva, ou o caso do produto da Ache, com a Acheflankers, a gente tenta buscar essas inovações dos últimos 10 anos e localiza essas duas, e não mais, que sejam totalmente verde e amarelo. Então, muito obrigado, Luiz e aí, e um bom dia para todos nós. Obrigado.